E aí, pessoal! Hoje a aula é comigo, é! Então, eu quero agradecer ao tio Anderson, tá? Porque eu falei com ele que eu queria dar uma aula pra turminha hoje, tá, pessoal? Então, é muito bom estar aqui hoje, né? Pra vocês fazerem aula comigo. O que que nós vai fazer hoje? Ah, ah, ah! Nós vai fazer a arte da imaginação, a arte do palhaço, né? O palhaço trabalha muito com a imaginação, sabe, pessoal? Minha mãe fala que desde quando eu era bem pequenininho, eu tô com a imaginação muito fértil. Então, hoje, pessoal, nós vamos aprender a identificar uma parede invisível, é? Existe muita parede invisível na frente do palhaço, elas adoram aparecer. Eu vou mostrar pra vocês um videozinho, como que eu descobri mais uma parede de muitas que tava na minha frente. Olhem pra vocês verem a parede invisível que eu encontrei. Eu vou mostrar pra vocês. Bom, pessoal, vocês viram que parede malerca? Elas adoram fazer a gente bater o nariz, pois que a gente só anda assim, com o nariz todo vermelho, de tanto bater nas paredes invisíveis, é? E depois, pessoal, nós iremos aprender a dirigir o carro. Vocês sabem dirigir o carro? Não? Mas, gente, é muito fácil. Eu vou mostrar pra vocês. 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 Para vocês treinar a parede, vocês podem começar com uma parede de verdade mesmo, entendeu? Esse exercício, preste bastante atenção na forma da mão. Quando a gente tem um contato com a parede, observe uma coisa. Os dedos ficam um pouco abertos, certo, pessoal? Olha, sinta a parede mesmo. Qual que é o próximo exercício? Vocês vão pegar a parede? Olha, dê uma caminhada, o braço fica parado, ok? Para o braço, dê uma caminhada. Gira a mão, entendeu? Observe que o curso dele tá bem aberto. Achou a parede? Dê uma caminhada, deixa a mão parada o máximo possível, ok? Qual que é o próximo treinamento, pessoal? Afasta um pouco a mão aqui. Vocês podem pegar a sombra como referência. Vocês vão fazer uma caminhada sem deixar a sombra sair, entendeu? Da posição que ela tá. Então, pessoal, fez isso, treinou isso, cola da parede, usando a sombra como referência, vocês podem fazer sem a parede. Vocês podem fazer, entendeu? Sem a parede. Pegou lá, pegou cá e puxou. Então, assim tá a nossa atividade da parede invisível. Outro detalhe, pessoal. Quando nós for fazer a parede invisível sem a parede, um pouco na frente, é muito comum ficar uma mão na frente da outra, desproporcional. Ou a mão tombada. Por isso que nós temos que treinar na parede de verdade, antes de fazer a parede invisível na frente da gente. Para a mão não ir muito pra frente, pessoal, use a referência dos dedões aqui, ó. Deixa um encostado no outro. Quando vocês for fazer a parede, lembre do dedão aqui, é uma referência. Assim, não tem perigo de uma mão ficar muito na frente ou muito atrás, ok? Então, galerinha, eu vou ensinar vocês como dirigir um carro, ok? Não esqueça do cinto de segurança, tá? Pede aqui, ó. Ó, ó, passou. Tem a caixinha aqui, você encaixa a caixinha, ok? Agora, já estamos acomodados. Agora, vamos segurar o volante, ó. Volante aqui, aqui, lembre-se os dedos. Você está segurando alguma coisa, tá? Você não está segurando uma pedra, não. É um volante, ele é rei do bondo. Então, segura o volante. Pronto. E agora? Qual que é o próximo passo? Ah, ligar o carro, é. Então, pega a chave, dá meu giro, ó. Ó, o carro ligou, pessoal, você vê. Olha, vai que o carro fica ligado, aí, que legal, ó. Então, a gente dá uns currinhos assim, ó, porque o carro está ligado, certo? Agora, nós vamos andar, nós vamos andar, ó. Ó, pela embreagem. Paga a primeira. Solta o pé do freio e acelera. Eita! Acelera devagar, devagar, devagar. É, isso. Tem que acelerar devagar, pessoal. Tem que ter segurança, certo? Agora, nós vamos parar o carro, certo? Pisa no freio. Fazer devagar, tá, pessoal? Isso. Mirar, acho que o carro não morrer. Isso. Ponto morto. Agora, vamos desligar o carro. Ela tem que ter, pessoal. Carro ligado, é bom que faz massagem na gente. Então, ó, vamos desligar o carro. Acabou a massagem, né, pessoal? Isso. Puxar o freio de mão, vamos, ó. Isso. Então, galerinha, essa foi a nossa atividade de hoje, tá? Então, todo mundo aprendeu a rachar a parede, a dirigir o carro. Agora é com vocês. Eu quero que vocês treinem bastante, tá? E mandem seu vídeo aqui pra mim ver. Porque eu tô muito ansioso pra ver vocês fazendo a atividade do palhaço boquinha. É. Então, galerinha, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto